E experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas. Estão abertas agora até o dia 22 desse mês as inscrições para o prêmio Professores do Brasil. Serão escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país. Podem concorrer professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias que mantêm um convênio com as redes públicas de educação básica. Todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação.